A cada novo jogo, eu jogo o jogo do anúncio Nossa, meio que confuso isso, mas tu deve ter entendido Bom, cara, eu tô fazendo o maior arrependimento da minha vida aqui Será, né, o maior arrependimento Que é toda vez que aparecer um anúncio, eu vou jogar o anúncio, o jogo desse anúncio Então vambora Já eu comecei baixando um aqui, né, que eu tinha que baixar, né, não pode começar do zero Que é o Bottle Jump 3D E eu tenho que basicamente fazer Opa, o desafio do... É... Ah, meu patrão, vambora Desafio do... Nossa, cara, muito bom Nossa, cara, nossa Vambora O bagulho não ligou do nada Nice, filho, tamo rico já 60... Já, vamo pro primeiro Vamo ver que jogo é esse, velho, como é que funciona O que é isso? Eu vou empilhar a coisa Não sei, mano, vamo descobrir na hora, velho Esse é o Fill the Fridge Encha a geladeira Beleza, vambora, velho Ah, ok Vamo esperar baixar Ai, vamo lá, Fill the Fridge, mano Tá carregando Vamo ver que história é essa desse jogo, hein, mano Pô, mas demorou pra baixar, velho Vamo ver aqui, vamo clicar aqui na geladeira Clicar dentro do bagulho Ah, agora eu tenho que fazer o quê? Ih, caramba, organizar, ó Calma aí, que tá meio bagunçado Calma aí Desfaz, velho Ah, tá, tá, ah, tá Beleza, vamo botar aqui, ó Bem... Meu Deus Meu Mano, já tô me estressando Tá, muito fácil, muito fácil Ah, pô, entendi o game, pô Entendi o game Vamo organizar aqui E isso aqui, aqui Ah, não vou ver anúncio pra passar do level, não, filho Ó, 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 ó Olha a play do cara Mano, que jogo Incrível Tá, terminei Agora eu vou fazer embaixo Meu Deus, que gameplay maravilhosa, mano Olha essa gameplay de outro nível Vamo fazer empilhado assim agora Ó Assim agora, ó Ih, acabou Tá Vamo botar aqui Aqui Aqui, aqui, aqui Opa E agora? Tá, ok, ok É isso, eu fico feliz com isso Muito obrigado Serião Meu Deus, que jogo chato Mano, já tô querendo que apareça um anúncio já Meu Deus, cara Que tiração esse jogo faz comigo Ei, mano Que jogo mais relaxante, velho Ai, ai Vamo, velho Meu Deus É isso, pai Meu Deus Que jogo massa Que jogo bom Jogo bom, mano Ai, por favor Aparece anúncio, velho Sabe o que eu vou fazer, mano? Meu Deus Vou baixar o TikTok Serião Calma aí, que esse bagulho aqui tem copyright Aí fica difícil, hein, mano Meu Deus Tá abrindo tudo Ó, vou fazer o seguinte Eu vou tacar a bagulha aqui, ó Vou dar ok Vou dar um skip leve Vamo ver qual vai ser o jogo Oito Ball Paul Ah, bom Vamo jogar oito Ball Paul aqui com vocês, velho Sem medo Sem frescura Ai Mano, que jogo ruim Aquele jogo ruim Vamo lá Jogar como visitante Oito Ball Paul, filho Vamo ver o que é que tem de mais nesse jogo aqui Já joguei alguma vez na minha vida Vamo ver como é que é Eu tenho que arrastar o dedo Eita Ah, eu tenho que arrastar o bagulho Putz, grilho Tá Ajustar a força Ah, muito fácil, pô Muito easy Vou cair contra alguém Vamo ver com quem eu vou cair pra jogar Sinuquinha Felipe Ih, o Felipe já vem com skinzinha todo padrão, mano Meio Vamo lá Já vou tacar a minha bola aqui Vamo ver se eu faço alguma cesta Alguma cesta? Sei lá o nome disso Alguma cesta? Eu tenho certeza que não é O tempo está passando Oxe, cala a boca, filho Deixa eu escrever aqui pra ele Não dá pra escrever Ah Nem dá pra xingar ele, mano Não gostei Suas bolas são lisas Só era essa, gente Não tô entendendo A ideia desse jogo aqui, pô Caramba, me deixa jogar, filho Mano Beleza Vai logo, cara O jogo ficar assistindo, é Meu Deus, mano Me deixa jogar, mano Vamo ver o que é que o Felipe vai fazer Ah, o Felipe errou, claro Ah, mentira Se ele acertar, sei que ele tá Minhas bolas são lisas Ah, entendi agora o que significa, pô Beleza Olha, olha a jogada do mestre agora Vou fazer o seguinte Vou fazer isso Olha a jogada Meu Deus Eu tô usando o taco inicial aqui Beleza, vamo ver o que é que o Felipe vai fazer Mano, ele tá com os bagulhos bons, mano Ah, tá Se ele acertasse isso, eu Eu ia embora Eu ia Vamo ver aqui Tá Fazer a jogada assim, vamo ver Quer ver que eu vou acertar? Ah, agora eu acerto Não é possível Mano Ah, vou pra alto Vou pra alto Não gostei Ah, vamo lá Baixei um aqui aleatório aqui Da Play Store Pra gente começar É tipo Amor, você vai acumular Biocombustível Vamo lá, mano É tipo um Vampire Survivor Você tá ligado pelo que eu vi Ah, tá, vamo lá Joga tijolo Dispara uma bola de futebol Que quica É Cria um campo de força Que Que o quê? Tá Vou pegar esse campo de força Que parece legal aqui O que é que ele faz? Vamo pegando aqui As habilidades, filho Cadê os bichos, mano? Que eu nem tô vendo Tá Joga dois Molotel Adiciona a área E dano Tá, eu vou ir no campo de força, mano Cadê os bichos, mano? Eu tô jogando Bagulando nada Ah Os bichos tão bugados Tão invisível Gostei O jogo tá bom, hein, mano Os jogos que eu tô baixando Tá tão bom Tão bom aqui Professional Vamo ver Olha isso Os bichos Tá vindo dano Não sei da onde, filho Olha Meu Deus O que é que tá acontecendo Nesse jogo? Meu Deus O bagulho aqui tá bom, hein, mano Evoluir Obrigado Evoluir Tá desbloqueado Muito massa É isso, filho Vamo embora Meu Deus Depois de uma hora aqui Baixando qualquer jogo aleatório Bom, eu tenho que lutar contra os carinhas aqui, velho Vamo ver Nível 1 Ih, eu posso dropar, cara, ó Tá, eu tenho que invadir o castelo Vamo ver 3D Ativa o 3D Ganhei Puxa Muito fácil, filho Vamo pro nível 2 Obtenho mais tropas Posso comprar mais tropinhas aqui Vamo ver Infantaria Beleza, infantaria é o que eu tenho, né Provavelmente Dá pra comprar mais O que é que vai vir? Infantaria Abra outro Consigo abrir mais um Vamo ver qual vai vir Infantaria Tá, cara Só tem isso, velho Meu Deus Tá, nível 2 Tá de boa A gente pode spawnar 2 bichos Só levar o modo 3D Olha que mágica Que jogo incrível Tá bom, tá bom Tá, ok, ok Fácil Por quanto a use, velho Eu entendi Eu posso atirar na tropa atrás dos caras, mano Olha que vacilo Tá, ok, GG Nossa Que jogo fácil Vamo embora, filho Ah Não tô com dinheiro pra comprar mais Vou tacar mais bichos atrás mesmo Pra pegar eles das costas, mano Costinha mesmo, filho Tô nem ligando Eles tão com 6 Eu tô com 14, mano Qual a chance de eu perder? Fala isso GG Muito fácil Vamo ver os próximos Não posso comprar mais Meu Deus É caro, viu Vamo tacar mais aqui Vou desativar o 3D Vamo só mexer aqui só Puxa, que brisa do caramba O jogo dá um zoom arretado Do nada Eu não consigo descer Consegui Continuando Ah, ganhou arqueiro, filho Agora o bagulho Ah, não sabia que eu ganhava depois Que jogo triste, mano O que é isso? Batalha automática, mano Ah, mano Pô, mas legalzinho o jogo, mano Gostei Vou tacar mais bicho aqui atrás Mano, me desculpa Mas é impossível eu perder Sério Mano, não vem bagulho Ah, se eu soubesse que o bagulho ia aparecer depois Eu comprava, velho Olha, eles tão com arqueiro já, velho Safado Tá, muito fácil, pô Muito fácil Mano O cara é o deus gamer desse jogo, mano Opa, tem uma caixa ali pra eu abrir Deixa eu ver Abri Caixa de tropas Vamos lá, arqueiro Arqueiro, filhão Nossa, muito easy Vamos ver o que é que tem aqui pra eu ver Tá, vou receber aqui Receba Não, vamos lá, peraí Deixa eu receber Tá, agora eu tô rico Agora eu posso abrir o bagulho aqui, velho Mais arqueiro Vou abrir mais outro, velho Vamos tacar tropa aqui, filho Mais infantaria, tá Os arqueiros vêm pra cá Ih, eu posso upar, ó Ih Upei Tá, vou upar essa nessa aqui Nossa E vou tacar essa aqui pra trás, ó Meu Deus Agora vai ficar impossível Vou tacar a bicha aqui atrás, ó Nossa Meus bichos tão fortes demais, mano Nossa É impossível eu perder esse game, cara Nossa Vamos pro próximo Vou ganhar alguma coisa, mano Tá Aqui vai ser easy também, mano Olha, já tá com mais gente, mano 17 Mas ainda assim, muito easy, pô Nossa, os caras não tanca, mano Não tanca, não tanca Ah, pô, muito easy Opa, tamo no 10, mano Na última fase Vamos ver o que é que vai vir, mano Vamos tacar mais bicha aqui Nos arqueiros dele É muito quebrado esse bagulho De eu tacar a bicha, mano Eu taco os bichos nos arqueiros dele E acabou A estratégia dele tá ali Acabou, filho Ah, pô, muito fácil, mano Vamos ver o videozinho Pra ver qual o vídeo vai vir Eita The Walking Dead Vou baixar aqui Pô, tês grilas Nossa, muito pesado Nananana Ah, cara O jogo tá sendo O vídeo tá sendo Mais eu indo atrás do jogo Do que eu necessariamente Baixando no caso de anúncio, mano Meu Deus Eita, caramba Olha o boss ali, filho Basicamente o jogo Do homem alto O nome do jogo Eita, caramba God of War isso aqui Vambora, filho É um jogo que é aleatóriozão Eu consigo ir pro lado Pro outro Olha eu ficando grande já Meu Deus Queria poder ser assim Olha eu ficando maior Nossa O que é isso aqui? Ih, pulei Nice Opa Ai, não Vamos lá Vamos direito aqui Será que eu caio? Não sei, mano Vamos devagarinho aqui Tá, a gente vai saltar pra cá Eu tô meio que gordo Tá, eu tô normal Não tô gordo, não Eita Ih, não vai dar Bônus 33 Ganhei o que? Um chapéu? Não, não vou ganhar Ah, vamos continuar Bom, rapaziada Esse foi o vídeo, velho Se vocês quiserem Continuem fazendo esse vídeo aqui, velho De que cada vez que aparece O anúncio eu baixo Ou esse vídeo que foi fraco, hein, mano Porque, meu amigo Eu joguei jogo Só o cara Mas ainda assim Teve pouco anúncio bom, né, mano Então, cara Se tu tiver gostado desse vídeo Dessa ideia de vídeo, velho Comenta aí Que eu vou tentar Quem sabe Fazer Oxi, que brisa Vou tentar, quem sabe Fazer uma parte 2 Desse vídeo, beleza Então é isso A gente se vê na próxima Deixa o like e se inscreve, velho Esse bagulho do trabalho, mano Tchau